Mensagem 81, livro Minutos de Sabedoria, de Carlos Torres Pastorino. Deus está em toda parte, portanto, está também dentro de nós e dentro de todas as pessoas que nos cercam, boas ou más. Tudo provém de Deus, tudo é manifestação divina. Mesmo aquilo que nos parece mal ou erro, pode ser a causa de um benefício futuro. Nosso sofrimento resulta do desconhecimento da verdade básica. Deus dirige todos os acontecimentos, porque está em tudo.